Fala família, esse vídeo aqui eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar Que antigamente o povo usava esses galhos assim de goiabeira Pra achar o lugar adequado pra cavar um poço, né, no caso Eu nunca testei isso antes, mas sempre tive curiosidade, né Então tá aqui, tamo aqui em frente ao pé de goiaba Achei uma forquilha boa aqui, ó Vou cortar aqui E a gente vai testar isso Pra ver se funciona realmente Deixa eu parar de gravar aqui, fica mais fácil de encortar Aí eu tosei o tripé, fica meio complicado de filmar Mas vou tentar mostrar pra vocês só com a mão mesmo Isso aqui não tem segredo, só vai fazer uma... Tipo uma forquilha no caso Só que é importante deixar essa ponta aqui um pouco maior A gente vai limpar ela Aqui Deixa eu... peraí Aí Só vou deixar esse aqui certinho E aí já eu volto pra vocês Deixa eu posicionar aqui Eu tô sem os equipamentos certinho Mas acho que tá pra filmar assim Foi Eu tenho que segurar assim De baixo pra cima Pra ela ficar bem... Soltinha Eu não vou fazer força Porque eu quero ver se aqui funciona realmente Não é que eu não vou fazer força Eu não vou fazer força pra ela descer pra baixo sozinho Eu só quero ver se esse trem funciona mesmo Vamos ver Só abrir E deixar Rapaz Não é mentira Nossa cara, eu não tô acreditando nisso Sinceramente eu jurava que isso aqui não funcionava Olha ali Rapaz Não é mentira